Música Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um SBT Esporte O Palmeiras venceu bem, hein? Mesmo com o time reserva em campo, voou, triturou o São Caetano A molecada segue fazendo um bom trabalho na mescla aí com as reservas Daqui a pouco a gente vai conferir os gols também Temos notícias do Santos e do São Paulo que jogam amanhã E uma entrevista exclusiva com o Léo Condé, técnico aí do Novo Horizontino Em meio a essa crise sobre a paralisação do Campeonato Paulista E como sempre, você participa aqui com a gente no nosso SBT Zap 18991-437891 O número tá aí na sua tela pra você não perder tempo Anota aí, manda sua mensagem pra gente Sexta-feira, graças a Deus, solta qualquer coisa aí, Ronan Que hoje é sexta-feira, meu filho Mas é uma sexta-feira de quarentena Então é sexta-feira É uma sexta-feira, é uma sexta-feira em casa Isso, sexta-feira pra relaxar Caio Esteves, o pai da Isis, muito boa tarde Beleza, Marião, boa tarde, boa tarde pra todo mundo aí de casa Tudo certo, graças a Deus Sexta-feira de casa, não tem jeito, né? Pelo menos esse fim de semana ainda tem a rodada do Campeonato Paulista Pra gente conseguir ver antes da paralisação das duas semanas aí Sem futebol em São Paulo Ou não, né? Ou não, né? Porque existe uma conversa até de mandar jogos do Paulistão Da federação, tá querendo negociar com federações de outros estados Pra mandar esses jogos em outros estados Uma bobagem, né? É um absurdo, né? Não precisa nem falar, né? Vamos ver o que vai acontecer Mas a princípio o futebol paulista para por 15 dias aí até dia 30 Boa, é isso aí A gente abre falando do Palmeiras Que venceu o São Caetano A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista Adiada por conta aí da final da Copa do Brasil E a gente vai ver vários gols do Palmeiras Põe na tela aí, Rafael O Palmeiras construiu a vitória ainda no primeiro tempo O primeiro gol contra o São Caetano foi contra Bola para Empereur, ele cruzou o rasteiro e o lateral da equipe do ABC fez Aos 37, o segundo Bola de pé em pé Escarpa, Lucas Lima e Breno Lopes para marcar 2 a 0 Dois minutos depois, mais um Jogada ensaiada, Escarpa cobrou escanteio para Lucas Lima Ele pegou de primeira e o goleiro Luiz engoliu um peruzaço Fim de jogo, Palmeiras 3 a 0, São Caetano Não, estava fácil, o goleirão ajuda Meu Deus do céu, Luizão O que eu vou dizer lá em casa, como já dizia Silvio Luiz Agora a gente acompanha um trecho da entrevista do auxiliar técnico João Martins Ele fala um pouquinho sobre a utilização dessa molecada Dessa manutenção, né? Nesse momento que os jogadores, os principais estão de férias Põe na tela aí Sim, é uma boa oportunidade Este campeonato dá essa margem Porque os outros não estão cá E conseguimos dar oportunidade a estes jovens atletas com muita qualidade Não vai dar para todos Mas vamos tentar que apareçam novos Palmeiras, bem demais Ah, bem demais E aproveitando, né? Alguns times do Paulista São times que estão Principalmente agora na pandemia, né, Mário? Estão passando por um problema administrativo grande O São Caetano teve muito problema no passado, né? Mesmo assim, disputando a elite do estadual Acho que é um time que vai ali brigar para não cair, né? E o Palmeiras ontem soube se impor ainda no primeiro tempo Foi para cima Construiu a vantagem com muita rapidez E o destaque foi para o Lucas Lima, né? O Lucas Lima fez uma partida muito boa Embora precise ser um jogador mais consistente Para ter alguma chance no time titular do Palmeiras Porque ele já perdeu espaço há muito tempo É um jogador ainda que tem um talento Que você vê que ele é um jogador Que consegue muitas vezes encontrar o caminho do gol com mais facilidade Ontem fez uma boa partida Mas é o que você falou, Luiz Que tem experiência, jogou em vários clubes Engoliu um frango ontem, né? Ah, meu Deus Complicado, né? Meu Deus do céu Vamos de Santos O Peixe recebe o Ituano amanhã Sete da noite Ariel Roland vai poupar alguns jogadores Pensando, claro, na próxima partida pela Libertadores A gente vai dar uma olhada nessa provável escalação do Santos Vamos lá Põe na tela aí Vamos ver como é que o Santos vai para o jogo Vai de John Sandro na lateral direita Sabino Alex para fechar ali o miolo da zaga E o Wagner Leonardo na esquerda O Guilherme Nunes ao primeiro homem Gabriel Pirani e Ivonei no meio E lá na frente o trio Jean Mota, Alanzinho e Renier Esse é o time do Santos Que tem alguns jogadores se interessando aí Alguns times ingleses Times espanhóis Interessante, né? O Pirani é muito bom, jogador meio campista O Alanzinho também é um jogador muito veloz Tem muita habilidade também O Jean Mota é aquele cara que já tem aquela experiência Que dá aquela experiência para o time Os mais rodados aí, né? Os mais rodados, que já teve bastante espaço Acho que o Santos vai tentando se remontar com as competições, né? Mesmo olhando para o time titular do Santos hoje ainda Já é um time que não tem mais as peças que tinha E que precisa investir na base Se você for colocar o time reserva do Santos Mais ainda, né? Então acho que é o caminho É o caminho dos clubes A maioria deles, pela questão da pandemia Tem que investir mesmo na base Porque está muito complicado Hoje você ir para o mercado Você trazer um jogador Com um salário que a gente via antes, né Mário? De 500, 600 mil por mês Jogador que para chegar Vestir a camisa e ser titular Com passagem para vários clubes Hoje o mercado está um pouco diferente Exceto alguns clubes Por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Que a gente não entende até agora O que está fazendo o Atlético Contratando jogadores tão caros Mas a realidade do Santos é Não é de hoje que é essa Teve a questão da punição da FIFA Tem a questão toda política Que envolve muito o futebol ligado ao clube E tem que olhar para esse campeonato paulista Como uma oportunidade de revelação E tem um grande detalhe Que eu não sei se todo mundo sabe Mas o Ariel Roland e alguns técnicos sul-americanos Particularmente não são tão caros Como os técnicos brasileiros Porque mesmo com o dólar em alta Por exemplo, hoje a gente Vamos medir aí o dólar a 5,80 Quase 6 reais Caiu um pouco ontem, mas é mais ou menos 5,80 5,70 Vamos arredondar para 5,70 Vai Hoje um técnico de futebol sul-americano Chega aqui no Brasil O salário dele no máximo vai chegar a 100 mil reais Antigamente você pegava aí Um técnico brasileiro de ponta Era 1 milhão, 800 mil, 700 pau 500 mil reais Hoje um Ariel Roland é 100 mil reais É um pouco mais barato É um pouco mais barato e compensa Acho que vale a pena Eu acho que olhar não só pelo dinheiro Mas também para o olhar do cara Trazer uma coisa diferente Eu acho que dá uma sacudida no mercado Eu acho que é importante E com preço bom Exatamente Porque a gente não está vivendo um momento Economicamente bom Vamos para o WhatsApp? O Reginaldo de Zacarias Boa tarde São Paulo é igual ao cavalo paraguaio O que é isso, Reginaldo? Uai Já começou já Pô, louco Vamos para o intervalo A gente vai falar do São Paulo Depois do intervalo Tem uma entrevista muito legal Daqui a pouquinho Com o técnico do Novo Horizontino E muito mais Fica aí A gente está de volta E a gente já vai falar Do Tricolor Paulista O São Paulo visita O Novo Horizontino Amanhã às 4h30 da tarde E o Crespo Deve vir aí Com uma equipe titular O mesmo time Que enfrentou o Santos No final de semana passado Vamos dar uma olhada Vamos pôr na tela aqui O time do São Paulo Olha aí Quem começa É o Thiago Volpi Vai lá no gol Muito bem Os três zagueiros Arboleda, Bruno Alves E o Léo Na Meiuca Está bem povoado ali Com Luanda Alves, Igor Vinícius Gabriel Sari e Reinaldo E lá na frente A dupla Que começou a encaixar Luciano E Pablo Já que a gente está falando De São Paulo E Novo Horizontino A gente já vai Para Novo Horizonte Porque a gente já vai falar Dessa escalação E como ele está preparando Esse time E falar um pouquinho De tudo isso O Léo Condé Que é o técnico Do Novo Horizontino Que está aqui com a gente Ao vivo Nosso SBT Esporte Léo Primeiramente Obrigado por você Dar essa moral Para nós Aqui na hora do almoço E principalmente Falar desse jogo Dificílimo Que vocês tem aí Amanhã Em Novo Horizonte Tudo bem? Boa tarde Tudo bem Boa tarde Prazer falar com vocês Eu que agradeço O convite E espero a gente Bater um bom papo Sobre futebol Em especial Dessa partida De amanhã Um jogo Jogo difícil Contra um grande Adversário Que é o São Paulo Mas o Novo Horizontino Fez uma boa semana De preparação E a gente tem expectativa De fazer um bom jogo Legal Fala um pouquinho Como que vocês estão vendo Essa paralisação Do Campeonato Paulista Como que o time reagiu Como que a diretoria reagiu Como é que está sendo O trabalho Como que vocês vão Se preparar Durante esses 15 dias De paralisação Do campeonato Bom Em primeiro lugar A gente tem que respeitar Os órgãos De governo Principalmente O pessoal da saúde A gente espera E entende Que eles Estão procurando Fazer o melhor Mas ao mesmo tempo A gente Nós do futebol A gente A gente se sente De uma certa forma É Um pouco protegido Não totalmente Várias pessoas Do meio esportivo Do meio esportivo Adquiriram Contraíram o vírus Mas Nós somos testados Semanalmente Para todos os jogos Então quem Quem está com o vírus É isolado Do elenco Do grupo Isolado Da sociedade Cumpre a sua Quarentena Em casa Então assim De uma certa forma Eu acho que o campeonato Paulista Por ser uma competição Onde a gente Realiza as viagens Mais curtas Quase sempre de ônibus Os protocolos Realizados pela Federação Paulista É bastante Exigente Seguro A gente acha Que o campeonato Pode Pode prosseguir Né Agora é claro Que Que Se o governo Entende A gente espera Que 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 é por um motivo Aí Né De proteção De todos Tem que cumprir Léo Boa tarde Caio esteve falando aqui O Novo Horizontino Ele está Com um desafio grande Nesse campeonato Paulista Diferente um pouco Dos outras edições Ele está num grupo Com três equipes Muito fortes Principalmente Palmeiras e Bragantino E é um Que falam que é um grupo Da morte e tudo mais Como que foi essa preparação Especificamente do Novo Horizontino Para esse campeonato Queria saber se existe A A exigência Enfim A cobrança A busca Pela classificação Ou se o clube Entende que Se não der Dessa vez Para classificar Para o mata-mata Do campeonato estadual Está tudo bem Vai pensar na Série C Enfim O que vocês estão pensando Qual a expectativa Para esse estadual Fala Caio Boa tarde Bom É Assim Não só o Novo Horizontino Como praticamente Todas as equipes Do interior Do interior O primeiro objetivo É a permanência Na divisão É um campeonato Onde você tem De 16 clubes Você tem 5 5 clubes Da Série A E as equipes Do interior Com investimento Muito alto Então a permanência É sempre o primeiro O objetivo principal E naturalmente A partir do momento Que você Atinge uma pontuação Para permanecer Você vai em busca De um segundo objetivo Que é a classificação Para as quartas De final É claro Que como você citou Nosso grupo Realmente Um grupo muito difícil Duas equipes Que disputam A Série A Do brasileiro Atual campeão Da Libertadores Da Copa do Brasil Que é o Palmeiras E o Bragantino Com investimento Muito alto No futebol brasileiro Então realmente É difícil Mas não é impossível A gente não começou Da maneira que a gente Esperava Mas tem Tem bastante competição Pela frente Eu acredito que Passando esse jogo Do São Paulo Que é um jogo Que tudo pode acontecer A gente está trabalhando Para conseguir um resultado positivo Mas se ele não vir A gente acredita Que nos jogos Sequentes A gente Em sequência Nós vamos ter Uma tabela Talvez um pouco mais interessante Onde a gente pode Conseguir Iniciar uma pontuação Positiva E também Caso não consiga A classificação E a gente consiga Manter A equipe Na série Na série principal Podemos sim buscar Quem sabe Um título Do interior Maravilha Léo Ainda falando De amanhã Do jogo De vocês Que é Todo mundo de olho Nesse jogo De São Paulo Principalmente Porque o São Paulo Começou 2021 Muito mal Parece que Com a chegada do Crespa A chavinha virou O jeito de jogar Mudou bastante Está jogando no 3-5-2 A gente sabe Que quando você Povoa muito O meio de campo Dá uma dificuldade Para o time adversário Para o time adversário Jogar E no caso Amanhã É o novo Horizontino E eu queria Que você me falasse Um pouquinho Das dificuldades E principalmente Quais são O que você tem Falado Para os seus jogadores Porque é um jogo Que está todo mundo De olho Vendo esse São Paulo Vendo esse São Paulo Jogar E vocês Tem a oportunidade De quebrar Essa sequência Muito boa De início De campeonato Como é que Vocês estão Vendo isso aí Sem dúvida Que o São Paulo Hoje É uma das Grandes equipes Do futebol brasileiro Não à toa Liderou Boa parte Do brasileirão Depois teve Uma queda Na reta final Mas boa Parte do elenco Foi mantida E teve a chegada Do Crespo Agora também Que acaba Criando um fato novo Um ânimo novo No elenco No clube E iniciaram Muito bem A temporada Mas Já tive a oportunidade Várias vezes De dirigir equipes Do interior Contra grandes clubes E a gente A gente entende Que é um jogo difícil Um jogo complicado Mas Se a gente entrar Bem organizado Na fase defensiva Ali Anular as principais Jogadas do São Paulo E quando ter a bola Também criar Preocupação Para eles A gente entende Que tem alguns espaços Também que a gente Pode explorar A gente pode Pode sim Conseguir um bom resultado Tem tudo Para ser uma grande partida O novo horizontino Também Tem a sua força A sua tradição A gente sabe Que do lado de lá Também eles vão respeitar Porque vão pegar Uma equipe Também com bom potencial Com certeza Léo Queria também Que você falasse Do planejamento Da Série C É claro que a gente Está pensando No estadual Nesse momento É um campeonato Muito importante Claro que o novo Horizontino Já está acostumado A disputar Mas existe também Um projeto Para ir bem Nas competições nacionais Para buscar subir Já foi bem Na verdade Na Série D O novo Horizontino Conseguindo esse acesso Qual que é o planejamento Com relação A Série C E a competições Nacionais Do novo Horizontino Vocês vão fazer Você sabe Se o clube vai fazer Um investimento Bom para buscar Esse acesso Para a Série B É um sonho Qual que é o objetivo Para esse ano Sem dúvida Que a Série C Também é um grande Objetivo do clube Aqui É claro que o Paulista Tem o seu grau De dificuldade Tem a sua importância Mas o clube Pensando a longo prazo A Série C Talvez seja A competição Até mais importante Do ano Espero repetir Aqui no novo Horizontino O que a gente conseguiu Em 2018 No Botafogo De Ribeirão Preto Alcançar o acesso Para a Série B E o clube É muito bem estruturado Tem os investidores Tem as pessoas De confiança Que estão à frente Que é o caso Do Genilce Do Goiano São dois ex-atletas Do clube Que gostam do clube Tem conhecimento De futebol O clube é muito Bem estruturado Então tem tudo Eu que já tive a oportunidade De rodar em outros clubes O novo Horizontino Hoje ele está preparado Para brigar Por um acesso E se firmar Entre os 40 Clubes aí Do futebol brasileiro Beleza Maravilha Ô Léo Te agradecer Mais uma vez Por ter aberto o espaço Para vir falar com a gente Aqui no nosso SBT Spot E Te agradeço muito Que você tenha Muita boa sorte Junto com o seu time Com o seu elenco Amanhã contra o São Paulo E para assim Encerrar Eu quero que você me fala Qual é o seu sentimento De treinar um time Pro para jogar E não ter torcida Bom Realmente A gente jogar Sem o torcedor É É bem complicado Aquela 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 energia Que passa ali Aquele clima mesmo De jogo Ele 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 é diferente Isso aí Não adianta Negar Que realmente O objetivo maior Do futebol É o torcedor Então é o que faz O espetáculo Realmente É o torcedor Então o jogador Se sente muito mais Motivado Quando está jogando E tem o torcedor Por perto Espero que A gente consiga Resolver o quanto antes As autoridades Da saúde Vacinar o máximo De pessoas possível Para que a gente possa Ter o torcedor Novamente nos estádios O quanto antes E o prazer foi todo meu De participar do programa Com vocês Espero Que em outras oportunidades A gente possa conversar E bater um papo Novamente Sobre futebol Maravilha Um grande abraço Para você Sucesso aí Na sua empreitada De 2021 Garoto É isso aí Rapaz Boa entrevista Muito legal Maravilha Boa sorte amanhã Para o Brasil Antino É isso aí Vamos de futsal O Real Madruga Divulgou aí Nas redes sociais Que vai disputar O Paulistão de futsal Olha que legal Que notícia boa O campeonato deve começar Aí no final de abril Mas pode mudar Por conta da situação Da pandemia A disputa vai ser Dividida em duas fases Na primeira Os clubes se enfrentarão Entre si No próprio grupo E depois as equipes Enfrentarão os clubes Dos outros grupos O Real Madruga Está no grupo B Ao lado do Corinthians Do Inteli E também do Brutos Além do Arueira E o São Bernardo E ainda tem uma equipe Para ser confirmada Quer dizer É uma pedreira Esse grupo Do Real Madruga Meu amigo É pedreira Na verdade tem equipes Muito boas Tem o próprio Magnus Que está no outro grupo Que é uma equipe Muito forte Uma das principais Do futsal brasileiro São José O São José A gente pede Para você se cuidar A gente quer te ver Segunda-feira Com o nosso SBT Esporte Um grande beijo Para você O QR Code está aí Assiste no Tela 2 A hora que você bem quiser O final de semana Está inteiro aí Para você acompanhar Não só o nosso conteúdo Do esporte Mas também tudo Que a gente tem no Tela 2 Um beijo para vocês Bom final de semana A gente se fala Tela 2 Tela 2 Tela 3 Tela 3 Tela 4 Tela 3 Tela 3 Tela 3 Legenda Adriana Zanotto